E aí, cervejeiras e cervejeiros do Clube do Malte? Chegou a hora da gente falar da seleção de cervejas de junho do nosso Beer Pack. E essa é uma seleção que muita gente pediu pra ter de volta e é especial Dia de los Muertos. Arriba! Só quem viveu sabe. Qual que é o plano aqui? Toda a temática é em homenagem ao Dia de los Muertos que rola em novembro lá no México e as garrafas também são uma homenagem a quatro cidades super importantes pra história do México. E junto disso, nós também pegamos quatro estilos muito super ultra clássicos que vocês sempre pedem pra gente. Então tem APA, tem IPA, tem STAUT e tem BOC. Mas você tá percebendo uma coisinha aqui, né? Você tá vendo aqui no meu ladinho isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Gente, pelo amor de Deus, essa assinatura tá dando uma bolsa térmica grátis com temática do Dia de los Muertos. Essa bolsa tá linda demais! É sério, você precisa garantir a sua. Tá aí mais um motivo pra você assinar o Beer Pack de junho. Mas eu tenho mais um motivo ainda, se você acha que não. Olha este copo temático também, ele tá muito lindo, essa temática de caveirinhas. A galera ama a abertura do copo, é legal pra liberação dos aromas nesses estilos que são bem aromáticos. Tem um sensorial bem bacana. Então, cara, você ainda vai levar mais esse copo exclusivo pra aumentar a sua coleção. Abra o espacinho aí na sua prateleira. Mas, vamos falar do que interessa? Vamos começar a degustação. A primeira cerveja que a gente vai tomar é a Guadalajara Apa. Se trata de uma American Pale Ale. O que a gente pode esperar dela? É uma cerveja lúculada, refrescante, tem que ser fácil de tomar. E a adição dos lúculos americanos significa que a gente tem que esperar um sensorial bem frutado. De frutas cítricas, tropicais, amarelas. Vamos ver o que a gente vai encontrar nessa aqui. Colocar só um pouquinho, que é pra degustação rapidinho. Vamos lá, cerveja amarela, brilhante, translúcida. Enquanto eu servia, os aromas frutados já saltaram aqui. A espuma é bem branquinha, tá? Tem bolhas de diversos tamanhos. Teve aí uma boa formação. Vamos ver, durante a nossa degustação, como que vai ser a retenção. No aroma... No aroma, lúculos americanos gritando aqui nesse copo. Frutas amarelas, principalmente. Melão, abacaxi, lembra também o maracujá. Dá pra sentir que essa cerveja é super fresca. Inclusive, pessoal, fica aí a dica. Cervejas lúculadas, é melhor a gente tomar o quanto antes. Pra pegar esse lúpulo bem fresco e esse sensorial, esses aromas e os sabores também. Tudo bem fresquinho. Vamos ver na boca. Fãs da escola americana vão pirar com essa cerveja. Ela tá refrescante, tá fácil de tomar. O amargor tá muito bem inserido, tá equilibrado. Tá bom? É claro que os lúpulos americanos estão em destaque aqui. Então, o sabor acompanha bastante do aroma. Frutas tropicais, amarelas. Também pegamos um pouquinho de panificação dos maltes. Vamos ver mais um pouquinho. Carbonatação média pra alta. E o retrogosto, a gente também pega um pouquinho de amargor e um pouquinho das frutas. Ela tem um final seco. Tá uma delícia essa cerveja, gente. Tá uma delícia. Se você gosta de APA, se você gosta de lúpulos americanos, isso aqui tá um prato... Um copo cheio. Que brega, né? Eu sei. Cheers! E agora chegou a hora da gente provar a Acapulco IPA. Se trata de uma American IPA. O que a gente pode esperar nesse estilo? Uma cerveja bem voltada pro amargor. E com a inserção dos lúpulos americanos, a gente vai esperar um sensorial frutado, resinoso, de frutas tropicais e amarelas. Apesar de ser uma cerveja amarga, é muito importante que ela tenha drinkability. Que ela seja refrescante, que seja legal de tomar. Vamos ver o que esperar da nossa? Olha o que eu ia esquecer. Olha a bolsa grátis que vai junto pra você que assinar este pack. Demais. Esse copinho, vou falar de novo. Esse paint, massa demais. Com os desenhos, tudo temático. De dia de los muertos, tá bom? Vamos tomar a cerveja que eu sei que é o que vocês querem saber. Acapulco IPA. Também é uma cerveja mais amarelinha. Quase. É um dourado, na verdade, vai. Ela tá brilhante, levemente turva, tá? Bem pouquinho. Tem aí uma espuminha branca. Vamos ver no aroma. O aroma também tá bem puxado pras frutas tropicais. Maracujá, um abacaxi. Aqui também consegui pegar um pouquinho mais de panificação. Vamos ver no sabor. Ai, tá deliciosa. Diferente da APA, essa aqui tá com amargor, né? Essa IPA tá com amargor bem mais destacado. Tá também com final seco. O corpo tá um pouquinho mais alto. As frutas tropicais continuam bem presentes. E o resinoso também aparece aqui. Frutas amarelas. O retrogosto também fica bem destacado. O amargor e os lúpulos americanos. Então é uma cerveja maravilhosa. Uma clássica American IPA. Quem gosta do estilo, com certeza, vai curtir isso aqui. E como eu comentei na degustação da APA, cara, toma essa cerveja fresquinha, assim que você recebe, pra pegar esses lúpulos bem frescos. Porque ela tá demais. Ela tá demais. E agora chegou a hora da gente falar da Tijuana Bock. E pra surpresa de muitos, o estilo Bock, na verdade, se trata de uma cerveja lager. De baixa fermentação, uma lager alemã. Um estilo super clássico e que tem diversas variações. A gente pode encontrar Doppel Bock, Dunkles Bock, Helles Bock. Cada uma com a sua característica especial. Aqui a gente vai tomar uma Bock tradicional. E o que a gente pode esperar desse estilo? Ele é bem voltado pro malte, tá? Um caramelo, um toffee. Ele é um pouquinho mais encorpado. Até tem gente que se assusta quando toma uma lager e nem percebe. E não entende que é possível, sim, fazer uma lager mais complexa. E é o que a gente vai descobrir agora com a Tijuana. Bora? Vou servir aqui nesse copo sensacional que vai pra você na sua assinatura. Copo exclusivo. E se você não é assinante e quer assinar, olha essa bolsa massa que vai junto. Bora falar da Tijuana Bock. Servir só um pouquinho, que é pra degustação só, né? Ó, aqui a gente já consegue perceber que ela é bem acobreada. Ainda assim é uma cerveja brilhante, tá? Olhando pra cá, assim, levemente turva. Tem aí uma baixa formação de espuma. Vamos ver o que esperar no aroma. Aroma completamente focado nos maltos, tá? A gente pega uma casca de pão, um pouquinho de caramelo, um toffee, né? Até uma leve tosta. Lembrando que a tosta não chega a ser a torre de um café, de um chocolate amargo. Ela é, por exemplo, aquela casquinha. Quando você coloca o pão pra assar, aí ele começa a ficar um pouquinho caramelo, um pouquinho marrom. Isso aí a gente chama de tosta, tá bom? Vamos ver no paladar. A cerveja tá uma delícia. Ela acompanha super bem o aroma. Só que agora na boca o caramelo fica mais destacado. O toffee vem mais. Primeiro eu senti mais uma casca de pão, alguma coisa assim. E agora tá mais essa parte do dulçor. Existe um amargor aqui que tá bem equilibrado. E ela tem o final seco também. O corpo médio tá uma delícia também a cerveja. Se você é fã das cervejas mais voltadas pro malte, isso aqui é um pedido certo. Cheers! E agora chegou a hora da gente falar da Monterrey Stout. Assim como a Bock e a Ipa, o estilo stout também tem diversas variações. A gente encontra Otimil Stout, Imperial Stout, Sweet Stout. E aqui nesse caso a gente vai experimentar Dry Stout. Assim como o próprio nome já diz, se trata de uma stout mais seca. Sem aquele açúcar residual que a gente encontra de vez em quando. Vamos ver o que esperar dela? Já tô aqui com esse copão que vai exclusivo pra quem assina, pra todos os assinantes, quem quer assinar. E se você ainda não assinou, garanta agora sua assinatura e leve esta bolsinha térmica maravilhosa. De graça! De graça! Eu falei. Voltando agora pra Stout, que eu sei que você tá curioso. É o seguinte, a Stout sempre vai ser uma cerveja bem voltada pros maltes torrados. Então a gente vai encontrar aí um pouco de café, chocolate amargo, meio amargo. Mas sempre a torra que é muito importante. E claro, aquele amargor que vai dar um equilíbrio pra cerveja. Vamos ver o que esperar dela? Vamos servir aqui só um pouquinho pra nossa degustação. Cerveja bem marrom escura, quase preta. Tem aí umas nuances avermelhadas, bem bonitas. A espuma beige, tá super bonita aqui a cerveja. Vamos ver no aroma. Aroma, como a gente comentou, bem voltado pro café. Notas bem torradas. Aqui dá pra pegar também um chocolate meio amargo. Vamos ver na boca. Stout tá bem legal. O sabor, ele acompanha também o aroma. Então a gente continua pegando as notas mais de café, bem torradinhas. É um chocolate meio amargo. Ela realmente é uma cerveja seca. Carbonatação média, corpo médio. E no retrogosto, a gente pega mais um cafezinho mesmo. A torra continua presente mesmo no retrogosto. Se você gosta de cerveja torrada, você tá feito com esse rótulo aqui. Então é isso que você pode esperar da nossa Dry Stout de junho. Cheers! Gente, então é isso que vocês podem esperar dessa seleção de junho super especial. Dia de los muertos. Lembrando que quem assinar agora vai receber junto totalmente grátis essa bolsa térmica temática maravilhosa. Eu já enchi a minha com as cervejinhas. E tô indo agora fazer a minha degustação. Cheers! A-C-T-A-T-A-R-A-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A